Fala pessoal do SAMU e do Cocho Bombeiros, fazendo um resgate nesse momento. O pessoal parou aqui pra observar o resgate de um motociclista que caiu dentro do córreo. A gente vai chegar aqui pra acompanhar esse trabalho daqui de cima. Se a gente consegue chegar aqui pra ver. Olha ali ó. Não tá vendo nada, vai falar um motociclista. Tá chegando aqui do lado de cá. Chegar aqui do lado de cá, pra gente acompanhar aqui esse trabalho, principalmente o pessoal do Bombeiro. De cima não dá pra ver. Vou ver daqui ó. Olha lá onde que a moto tá. Vamos separar lá embaixo, lá dentro do córreo. Olha a informação é que ele perdeu o controle nessa curva. Subiu aqui o canteiro, olha. Passou entre esses dois coqueiros aqui, tem até os raços aqui. Passou entre esses dois coqueiros. E voou aqui ó. Vamos parar lá embaixo. Lá no interior do córreo do Monjolo. Ele tá se queixando de dores, né? Vai ser socorrido pelo SAMU. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto. E o bombeiro vai providenciar aqui a retirada da moto.